Nossa, que chato, não é, gente? Nossa, a Deep não tá tão chato assim. Vamos fazer uma aventura. O quê? Vamos conversar com a Maura. Oi, Maura. Oi, o que estão fazendo aqui? Vamos fazer uma aventura. Eu tenho um amigo que pode ajudar. Vamos ir onde ele mora. Eu tenho um amigo. Oi, Davi. Oi, cara. Pessoal, esse é o Davi. Oi. Oiê, oi, oi. Eu apresento o meu grupo, gente.